E aí, amores, tudo bem? Lindos, começaremos hoje uma jornada que vai culminar com a compreensão máxima do que seja o nosso sistema imunológico, nosso sistema imune, beleza? A nossa imunidade é a nossa natural defesa contra fatores estranhos, externos ou fora do padrão, ou fora do normal. Isso pode ser vírus, bactérias, fungos, protozoários, podem ser algas, toxinas, peçonhas, venenos, pode ser uma célula com alteração mitótica, um tumor, um câncer. Então, o nosso organismo tem a nossa imunidade, que é a nossa capacidade de defesa. O nosso sistema imune é o conjunto de órgãos, tecidos, células, moléculas capazes de responder, reconhecer, responder e modular essa resposta imune. Então, é muito importante que a gente consiga internalizar todas as etapas da imunidade para que uma questão que aborde, não importa por qual viés venha a abordagem, você consiga desenrolar, desenvolver e discernir sobre a questão. Tranquilo? Então, preparei essas aulas de seu imune, todas baseadas em vestibulares regionais nossos, em especial a baiana, e o nosso Enem. Tranquilo, tio? Então, vale muito a pena você acompanhar com muito carinho, que é uma aula bem de suporte, bem de base, a gente avançando aos poucos e culminar com a compreensão total da imunidade, não só voltado para patógenos, que causam doenças, mas também tumores e cânceres, né? E associação indireta à vacinação e soros. Tranquilo? Vamos lá, então? Bem, a gente pode começar, a nossa abordagem aqui é associada a doenças infecciosas e parasitárias, as DIPs. É bom separar mentalmente o que é infecção e o que é infestação. Infecção é quando o nosso organismo é invadido por um micro-organismo. Então, vinhos e bactérias protozoários causam infecção. Infestação é quando o nosso organismo é explorado e invadido por um macro-organismo. Sacoa é dentro do porentenia. Tenias é uma infestação. Sacoa é dentro do porentenia. Ascaridias é uma infestação. Ancelostomose é uma infestação. Tanto infecção quanto infestação vai causar uma resposta imune, um combate imunológico. Tranquilo? Lembrando que a ideia da doença é muito perigosa, porque a doença é qualquer desequilíbrio físico e ou mental e ou social. Então, nesse caso, a gente vai abordar a parte física. Tranquilo? Tem doença infecciosa parasitária, a DIP, e tem doenças crônicas degenerativas. Algumas doenças crônicas degenerativas têm relação com a imunidade. Veremos depois se as doenças autoimunes, e outras doenças que fogem da imunidade para se manifestar como tumores e cânceres. Tranquilo, tio? Tudo bem até aqui? Vamos lá, então. A nossa resposta imune tem duas formas de ela acontecer. Tem a inata e tem a adaptativa. Aquela que é muito debatida em telejornais, na internet e tal, agora só se há essa mega pandemia, é a adaptativa. Aquela que reconhece o invasor, ativa uma resposta imune para a produção de anticorpos, salas de defesa direcionadas para livrar o organismo daquele patógeno, né? Por vezes, essa resposta imune é suficiente, por vezes não é. Então, o organismo tende a se adaptar a essas particularidades. Então, essa é adaptativa, sacou? A de hoje que veremos nesse vídeo é a inata. Inata é aquela que acontece independentemente do tipo de invasor, do tipo de infecção, infestação, né? Do tipo de manifestação. Ela é inata, já faz parte de nós, de você. Sacou a ideia? Então, bora devagar e sem pressa. A nossa resposta imune inata é aquela que nos protege primariamente, de cara. Tudo bem? Um exemplo massa que a gente pode dar para a resposta inata é a pele, tio. A nossa pele tem sucessivas camadas hiperbilizadoras que tornam a pele naturalmente um invólucro e permeável. Então, naturalmente, uma pele intacta, uma pele íntegra, é uma barreira contra, por exemplo, bactérias. Você entende? Então, para a bactéria invadir o nosso organismo, ela tem que encontrar fendas nessa pele, machucados, cerações, lesões. Caso encontre a pele íntegra, as sucessivas camadas que a pele tem já criam uma defesa, criam uma barreira impermeável a essas bactérias, a esses vírus, a esses protozoários. Sacou, tio? Então, essa defesa é a primeira que nós temos, é a nossa pele. Só que a pele está associada à nossa face externa. A nossa face interna tem uma variação que é a mucosa. Beleza? Que é a mucosa. É a parte do nosso arterial que fica associada ao respiratório, ao digestório, tanto a parte oral, boca abaixo, quanto a parte retonal, reto acima. A parte vaginal, a parte genital, uma parte do nosso pente também é mucosa, uma parte do urinário também é mucosa. Então, a ideia da mucosa é a mesma proteção que daria a parte externa à pele, tudo bem? Só que no caso da mucosa, ainda produz o muco. Esse muco que a mucosa produz, tenta defender, tenta proteger essas partes de fatores externos. Por exemplo, se você buscar o respiratório, tanta parte que vai, narinas, coanas, farinhas, laringe, traqueia, broncos, bronquilos, alvéolos, os pulmões, é tudo formado por mucosa. A mucosa nasal tem pelos que tenta filtrar o ar, então é uma defesa inata. Os pelos da mucosa nasal já tenta filtrar o ar. O muco produzido tem uma certa viscosidade que tende a reter partículas que venham a adentrar no respiratório, podem ser partículas de poeira, de poli, foligem ou micro-organismos, ficam retidos da mucosa. E quando chega na traqueia, além de ter o muco da mucosa, ainda vai ter cílios. Cílios na traqueia batendo o tempo todo de forma ascendente, batendo de baixo para cima. Então, ao mesmo tempo, a mucosa secreta o muco para a retenção de impurezas. E os cílios dessa mucosa conseguem deslocar esse muco de maneira ascendente em direção à nossa faringe. A gente tosse e engole aquela secreção que vai ser completamente combatida pela acidez estomacal. Saca a ideia? Então, a pele é mucosa, são duas defesas primárias que nós temos, inatas, super importantes. Tranquilo, tio? Bora adiante. Na pele também temos as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, que também faz parte da defesa inata. E temos as glândulas sebáceas, que produzem a secreção sebácea, que ajuda a proteger tanto a pele quanto os peus. Tranquilo? O pH da pele é de mais ou menos 4. Então, esse pH 4, levemente ácido, também ajuda a combater, a conter a proliferação do micro-organismo. E na pele, ainda tem a nossa microbiota natural. Eu botei aqui no cantinho, para a gente debater depois. É a nossa microbiota natural. Microbiota natural. A evolução fez algo muito curioso com a gente. Porque a evolução tem um princípio que foi nomeado como o princípio da rainha vermelha. É uma tendência natural da adaptação do parasita e seu hospedeiro. Então, há uma tendência do hospedeiro evoluir para se livrar do parasita. E há uma tendência do parasita evoluir para se associar ao hospedeiro. Então, se os dois estiverem em evolução, continuarão como estavam antes. Sacou? Por isso se chama de rainha vermelha. Porque anda, anda, anda e não sai do lugar. Então, durante esse curso de rainha vermelha, de co-evolução, alguns parasitas continuaram malévolos, continuaram ívolos, fazendo mal. E nossa resposta imune continuou combatendo. Tudo bem? E outros parasitas acabaram trocando favores com a gente. Então, partiu para a protocooperação, partiu para o mutualismo. Aí, nesse caso, alguns micro-organismos se tornaram a nossa microbiota natural. Que você encontra na boca, encontra na pele, encontra nas mucosas, encontra no canal vaginal e no tubo gestório. Então, nós temos em nós colônias de micro-organismos que nos ajudam a estabilizar o nosso organismo. Inclusive, do ponto de vista da imunidade inata. Sacou, tio? Então, nossa pele tem uma microbiota natural que tenta proteger o seu espaço. Então, quando a bactéria exógena avança, uma bactéria estranha avança, as nossas bactérias da flora natural, por competição, tentam eliminar o invasor para não compartilhar espaço e comida. Você entende, tio? É por isso que é tão perigoso o uso de sabonetes bactericidas. Tem muitos no mercado aí, muitos populares, que prometem combater 99,9% das bactérias. Eu não quero isso. Eu quero que o sabonete só limpe minha pele. Eu quero um sabonete que faça a higiene, que tira o excesso de gordura, de proteína, de fulígia, de partículas infectocontagiosas. Eu quero isso, porque minha pele já tem defesa, que é a microbiota natural, que faz parte da minha pele. Sacote, muito perigoso isso. Posso ir adiante? Isso é tão importante, a microbiota natural, que o uso de antibióticos para tratar doenças bacterianas tem que ser pesado pelo médico o custo-benefício. Por vezes, o custo é tão alto do uso do medicamento que o benefício não se justifica. Aí o médico procura outra rota para combater aquela infecção. Muito bom. Vamos lá, então? Então, já vimos aqui pele e mucosa, que faz parte da resposta inata, não é isso? Bora agora para os olhos. Cara, nos olhos você tem a lágrima, beleza? A lágrima. E na boca você tem a saliva. Duas defesas incríveis. Porque a lágrima, a saliva e outras secreções do corpo, né? Tem um ativo químico capaz de combater bactérias e alguns vírus, chamado lisozima. L-I-S-O-Z-I-M-A. A lisozima, ela consegue combater bactérias, combater alguns fungos e combater alguns vírus. Nós secretamos lisozima na saliva e secretamos lisozima na lágrima, né? E outras secreções do corpo. Mas lágrima e saliva são os principais. Então, os nossos olhos, eles ficam abertos boa parte do tempo que a gente está desperto, né tio? A gente fica só piscando ali, às vezes quando cochilinha ou tal, fecha os olhos. Ele fica aberto. E nós andamos pra frente, projetando os olhos contra a massa de ar a nossa frente. Massa de ar essa que tem suspensão, poluição particulada, né? Poeira, foligem, pólen. E também tem micro-organismos, esporos, contaminantes químicos, que vão entrando nos nossos olhos, podendo causar potencialmente, né? Infecções e contaminações e intoxicações. Então, a lisozima ajuda a manter os seus olhos protegidos o tempo todo. Sacou a ideia? Por isso, que quando o ambiente fica mais hostil, a gente lacrimeja um pouco mais. Tinha uma tentativa do organismo de, com o lacrimejar maior, liberar mais lisozima, tudo bem? E assim permitir que você faça um combate nato mais eficiente, certo? Deixa eu acender aqui. Lisozima. Tranquilo? Além da lisozima da lágrima, tem a lisozima da boca. A da boca é super importante, porque mesmo que você não perceba, mas a boca, ela sofre agressão o tempo todo, né? Sofre agressão quando você fala, você respira, né? Quando põe objetos na boca, quando tem contato mais íntimo com outra pessoa, quando você escove os dentes de uma negrigente ou do desafio dental, sacou? Ou coloca objetos, por exemplo, como garfo e faca, alimentos nem sempre completamente viáveis. Então, a boca tem que ter uma defesa natural dela, uma defesa inata. E a defesa inata da boca é a saliva, né? Com a sua lisozima. É tão poderoso isso, mas tão poderoso, que quando um paciente oncológico com câncer de cabeça e o pescoço vai tratar o câncer, o médico vai usar quimioterapia e radioterapia. O tratamento para combater o câncer de cabeça e o pescoço acaba reduzindo a salivação natural do paciente. É um efeito adverso do tratamento, sacou? Como o paciente tem uma salivação bem menor agora, ele tem menos lisozima e sua boca fica mais predisposta a infecções. É tão grave isso que o médico, ele avalia junto ao paciente, ao seu dentista, a possibilidade de fazer extração total dos dentes. E só depois da extração total dos dentes, né? Começar a terapia oncológica. Quem pensa comigo, se o paciente optar por manter os seus dentes na sua boca, com o tratamento oncológico ele vai salivar menos. Ele vai naturalmente virar focos de infecção na boca. Infecções que ele trataria facilmente no dentista, caso não fosse um paciente oncológico, você entende? Como ele é um paciente oncológico, aquela infecção que seria facilmente tratável pode virar um fator extremamente perigoso. O tratamento ir para a vida do paciente, a ponto de ir ao médico, sugeriria alguns casos a extração total dos dentes devido a menor salivação e a possibilidade de virar foco de infecção. Sacou a ideia? Só para ele mostrar como é importante essa defesa inata da lisozima na boca. Tranquilo, tio? Vamos lá. Seguindo o nosso barco, descendo da boca, a gente vem aqui, ó, para o estômago, certo, tio? O estômago tem duas defesas curiosas. Ele tem o pH, né? O pH estomacal, que é de mais ou menos 1,9. Então é muito, muito ácido. Você tem uma ideia? O nosso estômago tem uma acidez suficiente para combater uma contaminação bacteriana de até 100 bilhões de bactérias. Então se você ingerir um alimento qualquer, sólido ou líquido, contaminado com até 100 bilhões de bactérias, a acidez natural do estômago é capaz de combater esse grau de contaminação. Sacou a ideia? Isso quer dizer que uma pessoa, para ter uma infecção alimentar, para ter uma gastroenterite, ela tem que ter contato com o alimento, com o líquido, com o alimento, que tem uma contaminação superior a 100 bilhões de bactérias. Ou, ou, o seu estômago está com acidez alterada. É aí que dá medo, parceiro, porque nós temos um histórico muito forte de automedicação, né? De automedicação. Era muito comum as casas antigamente terem remédio guardado e aquele remédio era recalibrado para pessoas diferentes da casa. Então se o médico passou para o avô lá, que tem 100 quilos, um corpo bebido a cada 12 horas e sobrou alguns comprimidos depois do tratamento, aí quando o garoto que tem 40 quilos fica doente, então dá para alimentar e dar dose, né? Ou por um período mais longo. Então é muito comum no Brasil isso. Resultado, o brasileiro tem mania de se automedicar para azia, para má digestão. Aí quando toma medicamentos para azia e má digestão, né? Alguns medicamentos perigosos, como eprazol, por exemplo, a acidez baixa muito, o pH se eleva muito. Então estomazio, enos, sonrisal, né? Magnesia misturada, solução de magnésia philips, qualquer medicamento que tenta combater queimação, combater pirofagia, combater azia, vai aumentar o pH estomacal. E aumentando o pH estomacal, o estômago perde sua defesa, sacou? Por exemplo, se você tomar um antiácido, nas 4 horas que se segue a uso do antiácido, por exemplo, como estomazio, como sonrisal, a defesa do estômago cai de 100 bilhões de bactérias para 10 mil. Você entende isso? Então as pessoas que se automedicam para distúrbios estomacais, esofágicos, como queimação, perofagia, azia e tal, ela tem que fazer com o conhecimento médico. Porque o médico vai avaliar qual medicamento usar, por qual periodicidade, para evitar a perda dessa defesa inata, sacou, tio? Que é super importante. Entendeu bem? Uma defesa que alcança uma contaminação de 100 bilhões de bactérias é uma defesa muito importante. E outra defesa social do estômago, né? É uma bactéria muito peculiar chamada H. Pylori. Beleza? É L. Bacter pylori. Essa bactéria, Helicobacter pylori, há uma hipótese que ela defende nosso estômago, protege o estômago e protege o isófago. Mas é uma proteção, é um equilíbrio muito delicado. Então fatores ainda não conhecidos completamente, mas pode estar associado a bebidas alcoólicas, a bebidas gáserificadas, né? E medicamentos anti-inflamatórios. Uma combinação de isóis isolados pode levar a um desequilíbrio dessa bactéria, Helicobacter pylori, predispondo o indivíduo a machucados, a úlceras estomacais. Sacou, tio? E para fechar nós temos o reflexo, né? O estômago pode, a partir de receptores, avaliar a qualidade da ingestão do alimento, né? E por um reflexo, causar o vômito. Então o vômito é um reflexo também que faz parte da imunidade inata do nosso organismo. Tranquilo, tio? Tudo bem até aqui? Bora avançar agora para onde chover? Bora para reflexos, né? Já falamos do vômito, né? Falamos do vômito, que é o reflexo. Outro reflexo é evacuação. Quando o fator em desequilíbrio no intestino, o intestino reduz a reabsorção de água para manter mais água na massa fecal e aumenta a motilidade para eliminar o agressor. Então quando o intestino percebe a agressão, a inflamação, infecção, infestação, o intestino, então, ele reduz a reabsorção de água para ter mais água no que será evacuado e aumenta a motilidade. Você vai ter a diarreia, tudo bem? Com essa diarreia, com essa evacuação mais acelerada, o objetivo é, acelerando a evacuação, eliminar o quanto antes aquele agressor, sacou? Por isso que é perigoso os medicamentos que bloqueiam a diarreia, como o famoso mosaic, entendeu? Aí no caso, o medicamento que bloqueia a diarreia só pode ser tomado quando o médico conhece e descobre qual é a causa da infecção, inflamação e infestação. Porque ele sabendo qual é a causa, ele pode combater a causa e sabendo que a causa está sendo combatível, ele pode então desacelerar um pouco a diarreia para evitar que o paciente sofra por desidratação. Mas se não souber o motivo, ao tomar o mosaic, por exemplo, você acaba compartimentalizando aquilo que lhe faz mal, aumentando o tempo que aquele agressor passará em contato com seu corpo, podendo causar danos em alguns casos muito mais graves. Sacou, tio? Outro reflexo é tosse e espirro, né? Vou botar aqui T e E. Tosse e espirro. Tosse e espirro são reflexos da imunidade inata, que tenta livrar você do avanço autorrespiratório, de partículas, de alergenos, de bactérias, de fungos. Então, quando o agressor avança farinho de abaixo, ele já começa a causar uma resposta inata, que pode levar a tosse ou ao espirro. Tranquilo, tio? Vamos lá. Então, o vômito, evacuação, tosse e espirro, o piscar dos olhos, piscar dos olhos também é super importante, a hipersalivação, quando aumenta a salivação, o lacrimejar também, quando aumenta a produção de lágrimas. Então, esses reflexos são todos inatos para tentar frear o avanço daquele invasor. Beleza? Vamos lá, então? Já falei um pouquinho dela aqui, eu vou só fortalecer, que é a nossa microbiota natural. A nossa microbiota natural é encontrada, por exemplo, na boca, no estômago, no intestino, no canal vaginal, na pele. São micro-organismos do bem, que colonizando aquele espaço, tenta protegê-lo, para não ter competição por espaço ou por comida. Aí, quando o micro-organismo externo tenta invadir, a microbiota natural, então, por competição, tenta debelá-lo, entendeu, tio? Então, é super importante. Por esse motivo, que tomar antibióticos ou ter contato com substâncias bactericidas, bacteriostáticas, pode sim eliminar aquela bactéria que lhe faria mal, mas também pode eliminar a bactéria que te protege. Então, o uso de antibiótico, de bactericida, tem que ser um uso feito com parcimônia ou com orientação, para evitar que a consequência, que é a perda da sua microbiota normal, natural, possa trazer mais danos ainda. Tranquilo? Resposta imune inata, não adaptativa, inata. E para fechar, bora para os fagócitos, certo, tio? Nesse caso aqui, nós teremos dois tipos de fagócitos. Nós temos um grupo chamado de macrófago, né, macrófago, macrófago, e outro chamado de neutrófago, neutrófago. Como a aula de hoje é a aula de defesa inata, eu não vou ressaltar uma segunda função do macrófago, que é a apresentação do antígeno, né, às células de defesa, certo? Hoje não. Bora ficar restrito a ação do macrófago de fagocitose. Tudo bem, tio? Tanto o macrófago quanto os deutrófagos são encontrados na corrente sanguínea. Só que os macrófagos, eles ficam o tempo todo migrando da corrente sanguínea para tecidos circunvizinhos pelo processo de apidese. Tudo bem? Os monócitos sofrem especialização, viram os macrófagos, então migram para os tecidos vizinhos para fazer ou limpeza de células mortas ou a fagocitose de um micro-organismo que por acaso vem ali e aparecer, tudo bem? Você pode encontrar macrófago fazendo isso pelo corpo inteiro, ela se chama de macrófago. Vocês podem encontrar no cima nervoso, macrófago fazendo esse papel, são as microgliais, né, e pode encontrar no fígado também, são células de Kupfer, tudo bem? Mas são todos macrófagos de defesa inata. Ele vai sair fagocitando no que ele encontrar, tudo bem, tio? Um dos fatores que mais atraem o macrófago para a área de infecção, para a área de contaminação, são os lipopolisacarídeos, né, geralmente encontrados na parede celular de bactérias, em especial da negativa. Então, já é um fator que atrai o macrófago de apidese. Esse macrófago libera citocininas, também chamadas citocinas, que vai atrair os neutrófilos e os dois, por fagocitose, vai fagocitar os invasores, digamos, bactérias. Após a fagocitose, eles têm que matar o invasor e, geralmente, eles matam o invasor usando o H2O2, que é o peroxetrogênio, tudo bem? Muito estudado lá nos peroxons, ou o óxido nitroso, tudo bem, tio? O óxido nitroso, assim ele mata o invasor, não precisando ativar a resposta adaptativa. O que fez comigo? Se toda vez que uma invasão, uma infecção, tivesse que esperar toda a resposta adaptativa, não é? De fagocitose, apresentação, reconhecimento, profissão de anticorpos, né, resposta clonal, tal, seria um inferno, né? Então, você não poderia fazer unha, não poderia ter um calçado mais apertado, né, furar o brinco na orelha, usar um piercing, né, morder o canto da bochecha, seria um feno. Então, algumas invasões bacterianas, fúngicas, protozoíticas, são combatidas pela resposta inata de macrófilos e neutrófilos, sacotil. Inclusive, eles estão fortemente associados a uma resposta inata muito legal, chamada, deixa eu puxar pra onde ela aqui, é porque não tem a ver com os dois, vou puxar a partir deles, certo? Uma resposta inata chamada inflamação. Inflamação. A inflamação tem como objetivo auxiliar o combate ao invasor, o combate à lesão, certo? Então, se for um invasor, a inflamação vai favorecer a diabetes, porque aumenta a circulação sanguínea, sacou? Vai favorecer a liberação de fatores, por exemplo, de fatores associados à necróstico tumoral, naquela região, pra poder perfundir do sangue pra área de infecção e de invasão. Então, a inflamação é super importante pra que a região sofra uma maior tensão da resposta inata. Tudo bem, tio? Só que no caso aqui, a inflamação, ela acaba causando o que a gente chama de 4O, certo? A inflamação vai causar, de cara, tumor, tumor, a região fica inchada, fica demasiada, tudo bem? Porque aumenta a perfusão sanguínea naquela região, né? Essa atornefação acaba pressionando terminações nervosas livres, causando dor. Essa dor é importante pra que a pessoa fique atenta em relação àquela região que tá com infecção e infestação, né? E possa injuriar menos, expor menos aquela região a novas lesões. Tudo bem? Em seguida começa o rubor, a região fica avermelhada devido à vascularização maior, pra otimizar a diapidese e outros deslocamentos de moléculas e substâncias, né? E finalmente, o calor, devido também a essa maior vascularização. Tudo bem, tio? Observe que são os 4 OR, né? Tumor, dor, rubor e calor. Tumor é o inchaço, dor é o desconforto causado pelo inchaço nas terminações nervosas livres. Rubor é o avermelhamento da região devido à maior vascularização, pra otimizar a diapidese e o deslocamento de substâncias. E o calor também causado por essa maior vascularização. E essa inflamação tá associada ao trabalho dos macrófagos e dos neutrófagos no combate àquela infecção. Sacou, tio? E o neutrófago vai ter um par com um reflexo curioso, que após... A minha vida do neutrófago é curtinha, certo? Então, após a afagocitose e o combate à bactéria a partir de H2O2NO, ele acaba se degenerando, se rompendo, liberando um líquido chamado pus. Esse pus já é o resultado da resposta imuninata, entende, tio? Então, o lado negativo é que o pus denuncia que houve infecção. O lado positivo é que a infecção teve uma resposta imuninata, entendeu? Que é a ação dos neutrófilos. Então, tem um lado, entre aspas, positivo. Toda vez que a infecção é capaz de ativar tantos neutrófilos a ponto de formar o pus, dizemos que a infecção é piogênica, sacou? Piogênica, capaz de formar pus. Uma infecção muito famosa, que forma muito pus, que já foi debelada pela humanidade, é a varíola. A varíola não existe mais. Ela foi erradicada, oficialmente ela foi erradicada em 84, 83, mas foi bem antes disso. E foi pela vacinação, fator esse que não vai se repetir devido aos movimentos anti-vacina. Muito cuidado com isso. Se informe, estude, ouça pessoas com fundamentação teórica científica para você não ficar por aí tocando o tambor para a doida dançar. Então, tem que vacinar. Tem que vacinar. Infelizmente, a única doença que foi debelada da humanidade com a vacinação foi a varíola. E quando a pessoa tinha varíola, ela tinha pústulas cheias de pus. Sabe qual é a ideia? Aquela pústula cheia de pus já anunciava claramente uma resposta imuninata muito forte. Os chineses, eles pegavam a pústula da varíola, arrancavam do paciente, colocavam exposto ao sol para sofrer ação de radiação ultravioleta e assim fragmentar os vírus. E após secar ao sol, ele machucava, fazia um pó e usava como vacina. Obrigava as tropas e os soldados a cheirar aquele pó feito a partir do pus seco. Claro que isso foi tentativa e erro. Hoje nós sabemos que é um tipo de imunidade ativa. Tudo bem? Veremos depois disso, isso é o vacino. Tranquilo, tio? Pronto, maravilhosos. Aí fechamos a nossa resposta imuninata. Beleza, tio? Então não esqueça que a resposta imuninata, ela não cria memória, tudo bem? Ela não é adaptativa, não tem associação nenhuma com a ideia de memorizar anticorpos e tal. É a resposta de cara, aquela que imunata. É contra tudo o que puder. Então quando a tosse, o espirro, o vômito acontece, a resposta da acidez estomacal, a salida com a lisozima, a laca com a lisozima, a pele, a mucosa, o muco, o batimento ciliar, tudo acontece para se defender contra tudo. Não tem especificidade. Por isso que é a resposta imuninata. Valeu, tio? O nosso próximo bloco de assuntos vai ser a resposta imuninatativa. Valeu? Obrigadão, até a próxima.